estamos juntos né galera fideliza aí deixa aquele like se inscreva no canal para quem não é inscrito e tamo junto oi galera tudo bem é eu estou caçando a namorada para mim galera estou solteiro alguém disponibiliza para mim uma namorada linda ai estou solteiro é uma coisa bonita essa to afim de namorar legal bem louco empolgante arruma pra mim galera e deixe um like no vídeo compartilhe e se inscreva lá no William Silva meu amigo lindo e aí ah 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 ah